Olá pessoal, Rogério Galvão aqui para o site unicodono.com.br Diretamente de São Sebastião, as mais belas praias do litoral norte Para pegar mais um depoimento para você O melhor test drive que pode ter é a opinião do dono A opinião de um único dono No caso aqui, o Décio Galvão Obrigado aqui ao Décio pelo depoimento Ele, a sua gentileza, ele vai dar a sua opinião sobre a Mercedes GLA 2017 Tudo bem, Décio? Tudo bem? Beleza Vamos lá, 2017 você já rodou quantos quilômetros com o teu carro? Já estou chegando em 20 mil quilômetros agora Com 19 mil, 400 e poucos quilômetros 20 mil quilômetros O que levou você a comprar, a escolher a GLA? Então, eu estava buscando uma mini SUV Era o meu objetivo de compra Estava buscando um carro mais para utilização dentro da cidade de São Paulo A trabalho, onde eu resido E também que oferecesse algum tipo de conforto para viagens de final de semana Eu tenho um outro carro, um veículo maior Para viajar com a família toda Mas eu buscava um carro mais compacto Mais compacto para o dia a dia de trabalho E também para oferecer algum conforto em viagens Eu analisei três opções Eu pensei na GLA da Mercedes Eu pensei no X1 da BMW E também no Q3 da Audi Três excelentes opções por sinal Sem dúvida Eu acabei indo, a minha opção acabou sendo pela GLA Porque eu estive na concessionária Mercedes em Jundiaí Fui muito bem atendido lá Eu fiz o test drive, gostei do carro Eles fizeram um bom negociação comigo na troca do meu usado E eu acabei optando por esse carro E estou bastante contente com ele Com relação a esses 20 mil quilômetros Ocorreu algum problema que você gostaria de relatar com relação ao carro? Problemas assim, bem simples e específicos Logo depois que eu peguei o carro Eu notei um barulhinho no banco do passageiro dianteiro Eu percebi que ele estava um pouquinho frouxo Eu liguei para o pessoal da concessionária Eles mandaram um guincho buscar meu carro no meu local de trabalho E no mesmo dia devolveram no final da tarde Com esse probleminha resolvido E também, eu lembro que teve um... Nas portas, elas estavam um pouquinho duras Na hora de fechá-las, né? Então eles fizeram um ajuste e isso aí ficou resolvido logo na primeira semana Coisas relativamente simples e... Simples foram resolvidas rapidamente Exatamente Com certeza, marcas premium A expectativa do consumidor é muito grande E realmente eles têm que cumprir aí com o atendimento ao pós-venda de excelência, né? Vamos lá, com relação a desempenho desse veículo Algumas pessoas falam, ah, o desempenho dela pode deixar um pouco a desejar na GLA 200 Enfim, opinião, sua opinião com relação ao carro? Olha, eu estou bastante satisfeito com a performance do carro Nível de conforto, estabilidade, acabamento interno E a questão da performance, pra mim, é um pouquinho... não faz tanta diferença Porque, como eu disse, eu comprei esse carro visando a utilização no dia-a-dia do trabalho Na cidade de São Paulo É muito difícil você usar a potência do carro nessas situações Então, pra mim, quando eu viajo, pego estrada com esse carro Eu costumo usar o módulo esportivo, né? Que já dá uma performance melhor, principalmente na retomada de velocidade Nas horas das ultrapassagens E pra mim, eu estou satisfeito Agora, de fato, existe a GLA 250 Eu não cheguei a dirigir Muito mais forte Não estava no meu objetivo, né? Esse tipo de carro com mais potência Mas eu estou bastante satisfeito com o que ele me oferece E, de novo, por conta do meu dia-a-dia Sim, com certeza E todas as restrições que hoje existem na estrada, né? Limite de velocidade, radar Isso aí, você acaba tendo um carro com grande motora, muita potência Mas acaba não podendo... Nem tem estrada pra isso, infelizmente E com relação ao consumo, preço dos combustíveis nas alturas O que você pode dizer do consumo da GLA? Eu considero um carro econômico Nos primeiros meses, eu utilizei só a gasolina Já faz uns 4 ou 5 meses que eu passei a utilizar o etanol Eu acho que hoje o custo do etanol está valendo a pena, né? Por conta do consumo Sim, sim Em São Paulo, de novo, com trânsito pesado do dia-a-dia Estou fazendo a média com etanol de 6 a 7 km por litro Tá, tá excelente E na estrada, andando a 120, um pouquinho acima disso Eu tenho consumido aí de 8,5, 9, 9,5 km por litro Se você andar... Na gasolina? É Não, com etanol E na gasolina, você tem uma ideia? Ah, na gasolina, ele vai fazer uns 20% mais 15 a 20% mais Mas hoje o preço É Da diferença entre o etanol e a gasolina Eu acho que é mais de 30%, tá quase 40% A diferença, né? Com certeza Então, no geral, é um carro que você está satisfeito com o veículo Ah, bastante satisfeito Eu gosto muito do conforto, da desigibilidade dele É um carro muito na mão, né? Os assentos são perfeitos, né? Então eu estou satisfeito com ele, sim Legal, pessoal Mais uma opinião do dono Isso é muito importante para você que está pensando em adquirir uma GLA Ou outros veículos aí que nós vamos fazer diversas Pegar diversas opiniões de proprietários único dono Para que você tenha uma melhor capacidade de escolher as opções Dentro daquilo que atende as suas necessidades Legal Quero agradecer aqui ao Décio mais uma vez Tem o link do nosso site Se você estiver procurando um veículo, uma GLA De repente o teu vai estar disponível à venda lá quando for Ah, mais para frente Mais para frente Mas com certeza lá no único dono ele vai estar lá Veículos selecionados Veículos, opções de veículos zero quilômetro no link Você pode acessar Se quiser deixar o seu comentário Ou uma sugestão de reportagem de algum veículo Para que nós possamos fazer, pegar a opinião do dono Estamos à disposição Bacana, um grande abraço E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau